Atenção, esse vídeo aqui é apenas um vídeo extra pra quem não assistiu o original, beleza? Então, caso você seja um novo inscrito, o vídeo original tá aí na descrição, beleza? Mas assista esse daqui que os dois é a mesma coisa, beleza? Então, tamo junto, fiquem com o vídeo, mano, porque se esse vídeo tá sendo repostado, é porque tá muito engraçado. Partiu! Tendo aqui uns carros, esse daqui é maneiro, esse daqui também é da hora. Olha, olha esse daqui, ó. Olha, tem uns carros ali, esses daqui. Oxi! Oxi! Tem alguém aqui? Oxi! Eu acho que eu tô ficando doido. Fale, galera, beleza? Eu sou o Alex Souto e dá essa vez não tá aqui para mais um vídeo. Hoje, rapaziada, é o seguinte, vem em casa. Antes que o cara expulse, é isso. Não, fica aqui mesmo, é melhor o cara expulsar da loja do que do bergaminho, né? É, tá bom. Vai, vai, ó. Nossa, mano, aquela corridinha ali com a máscara já tá quase matando. Vai, não, isso. Gente, é o seguinte, como eu vi que vocês gostaram muito da parte 1 que eu fiz lá do... Ah, essa máscara vai me matar ainda, ó. Tem que continuar. Como eu vi que vocês gostaram muito da parte 1 que eu fiz, foi esse vídeo aqui, ó. Que foi pedindo em inglês num egg donut. Hoje é o seguinte, é aniversário do Dudu, a mãe dele falou para ele comprar alguns lanches, né? Para a gente e tal. O que acontece? Ai, mano, essa máscara vai me matar, ó, é. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o pedido só que em inglês. Vou usar inglês fodido, eu vou fingir que eu sou gago, véi. Aí, ô, nossa. Que nós vai ser expulso, vai. Que nós vai apanhar, vai. Que vão levar para a salinha, vai dar uma rodapena a gente, vai. Gente, é o seguinte, essa ideia aqui vai funcionar basicamente como a outra. Infelizmente, é que eu não posso tirar a máscara, então desculpa aí se o áudio estiver ruim. O Dudu tá ligado já da ideia, eu dei a ideia, mano. E eu pareci um mágico ali atrás do carro ali, mano, na hora da intro. Essa ideia foi boa. Não, essa ideia, essa ideia da intro foi boa. Eu vou começar a trazer várias intros assim. Então vamos lá, vamos subir. O Dudu já tá com a listinha aí das coisas que tem que comprar. Então, rapaziada, é isso, mano. É basicamente essa ideia. Já se inscreve no canal, já deixa seu like. Compartilha esse vídeo aí no Facebook, mano, que vai dar uma ajuda aqui pra nós, beleza? Essa brincadeira, eu espero que dê bom. Porque se não for bom, eu vou morrer. Já tem que ir aquecendo daqui, né? Tem que ir aquecendo daqui. O foda desses vídeos é que eu tenho que ficar colocando legenda, mano. Essa é a pior parte, porque senão eu faria... Não você coloca na legenda. Nossa, eu fico até de olheira, mano. Pelo menos um dia meio pra editar esses vídeos. Então já vai deixando o like aí, mano. Vai dar uma ajuda aqui pra nós. Eu vou desligar aqui e daqui a pouco eu volto a filmar aqui, porque eu vou passar no meio de um monte de gente. Vai que filma bem e as pessoas não gostam. Mano, eu vou deixar a câmera aberta aqui o máximo possível, porque aqui tem bastante iluminação. Você tá gravando aqui dentro, né, mano? Tô. Infelizmente, tô. Mas precisa de vídeo, mano. Vai embora, mano. Vai embora desse bagulho. Vai ser expulso. É isso. Eu vou desligar aqui, mano, porque a segunda já tá olhando. Eu fui primeiramente buscar o refri, porque é muito caro no Burger King. O Burger King tá enchendo as papas, nóis. Os lanches é 15 conto, o refri é 20. O bom dessa câmera é que eu posso gravar bem pertinho. Vamos pegar aqui, isso mesmo? Ah, pega um aqui logo. É o mesmo preço? Mas eu acho que aqui não vai ter o que quiser. Será que não? Você prefere coco ou fantasma? Ah, não sei, mano. Qualquer um aí, o que você quiser. Vamos pegar esses de Guaraná. Pega um Guaraná grandão aí, ó. Tá de boa. Olha as ideias, olha as ideias. O que? O bagulho da propaganda tá no GPS. Só ali, só ali. Marketing, marketing. Preciso, querido, querido. Olha aí. Vamos pegar mais um. É, dois. Ah, não sei. Fanta vai. Fanta, sei lá. Não sei, tô dando palpite. Ah, não sei. É, é isso aí. Pronto, aí. Em meio às dúvidas, né? Em meio às dúvidas de tirar com aqui uma Fanta ou você pega um Guaraná Antarctica? Lógico. Nossa, tem que levar um carrinho. Você não gosta do meio ambiente, né? Acha que a porta fechada sozinha. Ei, o bergamino não tá tão high-tech assim não, meu amigo. Continuo sem saber se aqui pode gravar. Agora eu vou descobrir se pode, realmente. Tô do meio pra você tá com seu celular, mano. Eu tô fazendo uma relis propaganda pro mercado. Beleza. Pessoal, esse é o momento que eu baixo a câmera e que vocês vão simplesmente ver, é... Simplesmente ver a paisagem e o meu áudio. Vou tentar filmar algumas coisas assim, só que eu não posso dar muito na cara que eu tô gravando, porque senão o vídeo perde a graça e ele fica sabendo, tá ligado? Melhor, pro vídeo não ficar muito corrido, eu vou falar que eu sou um americano. Então eu tô vindo aqui pro Brasil fazer um... fazer uma visita, né, com seus pais. E é isso, beleza? Olá. Você está bem? Você está bem? Eu sou da Unidade Unida e eu estou fazendo um programa no Brasil e eu quero beber um alunos para a minha família, ok? Eu quero essa promoção aqui. Eu não me lembro o último. Espera. Então eu quero o grande rei. Grande rei, certo? Bacon. Devil. Hein? Devil. Bacon. Devil. Double. Double? Oh, sim? Sim. 3? 3? 3 ou 2? Não, não, não é o tio. Oh, sim. Frango. Frango. O que é o seu nome? Alex. 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 Sim. Oh, sim. Frango. Frango. Chicken. Chicken. 2 chicken. Aqui você escreve o frango. Oh, sim. E 2? Whopper. Whopper. Right? Oh, sim. E o que é isso? Quanto? Money. And... Uh... Card. Money or card? É... É money. Money. Oh, sim. Money? Right. How many? É 15. That is 15. I'm from the United States and I don't know nothing about the Brazil. Yeah. I don't speak English. You don't speak? But you are good. You are English pretty good. You can participate in my video? You can participate? No. No, you don't want to participate? No, you don't want to participate in my video? No, I don't understand. Compreendo. I don't understand. I don't understand. Caraca, o cara manjou, mano. Tipo, era o básico, mas ele dominou. Se eu fosse gringo de verdade, ia entender, mano. Oh, yeah, man. Jogou muito GTA. Vamos esperar aqui agora. Tô explicando aqui pro cara, mano. Eu sou youtuber. Eu faço... Eu faço mais vídeos de bike, essas coisas. E um vídeo que deu muito sucesso pra mim foi pedindo um fast food em inglês. Eu pedi no MEC lá perto da rodovia. E deu certo. Aí eu peguei e falei, agora eu vou fazer em todos. E aí o outro foi selecionado, foi o Gourinho. Aí depois vai ser o Samba, o Dominos, a Pista, a Pista Hunt, e todo aí, entendeu? Bacana, mano. Bacana. Depois você passa lá, você assiste o seu vídeo. Beleza, um prazer. Como que é o nome? É Alex Fontes. Alex Fontes. É com dois L's. Que lindo. Se inscreveu meu nome é Alec. É. Você conhece o Zóio? Conhece o Zóio? O Everson Zóio? Conhece? Quem? O Everson Zóio lá, o Alec. Não, não conheço. Ah, eu achei que você conhecia, porque se inscreveu o Alec, eu falei, oxe, ele conhece, certeza. Não, não conheço não, mas da hora, mano. Parabéns, mano. É Alex Fontes, mano. Se depois você quiser passar assim, só pra você não se perder. Beleza. Aí você já assistiu o vídeo lá, mano. Eu vou anotar aqui. Beleza? Tá tudo aqui? É só isso aqui? Isso, velho. Tá tudo aí. Então quantos lanches? É oito lanches. Hã? Seis, mano. É anotei seis, mano. Faz o que tem aqui. Se eu não... Eu tô com medo, tá? Com medo do que meu amigo. Você tá com a notinha? Tá com ele. Cadê? Cadê a nota? A notinha? Tá com a nota aqui, ó. Tá. Vamos ver aí, ó. Se tá certo. É isso, mano. Um de bacon. Frango. Frango. Você é frango? Frango. Você tá certinho, mano? Conseguiu, então, pelo menos. Conseguiu. Mano, eu tava falando com ele. Você dominou, mano. Ah, mano. É complicado, mano. Então, tipo, você falou o básico, assim, né? Pelo que eu entendo, você falou o básico. Mas mesmo assim, mano, você soube desenrolar. É, então. A gente tenta dar desenrolada, né, mano? Jogou muito GTA, né? É, tá ligado. A maioria das coisas que eu sei hoje foi tudo no GTA, mano. Foi, mano. Verdade. Beleza. Passa lá no canal. Acho que domingo ou amanhã já sai o vídeo. Beleza. Porque eu tô sem vídeo aí, falei, ah, fazer a ideia mesmo. Beleza. Um abraço, mano. É isso mesmo, mano. Falou, bom trabalho. Frango. Frango do frango. Galera, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa o seu like aqui embaixo, mano. Pra ajudar o canal. Porque esses vídeos aqui, mano, dá um medo de fazer. Porque você nunca sabe que seu atendente tá de mau humor, né, mano? Nunca se sabe. Então dá um medo assim de fazer. Então, mano, ajuda aí, mano. Já divulga aí, mano. Eu fico pensando assim se eu fico famoso. Meus caramba, você conhece Alex Fontes? Quem? O menino lá que anda de bike? Quem? O menino que pede coisa em inglês no fast food? Ah, conheço. Espera um dia, tá assim, mano. Então, se você gostou, mano, já vai deixando o like. Já apoia aí. O Bruno me ajudou dessa vez, porque ele tá sem celular. Só fez. É, você zapou. Você só ficou de fundo assim, ó, dando risada, né, Lu? Eu tava lá no espelho. Ele ficou só no espelho, assim, dando olhada. Vai. Então é isso. Até o próximo vídeo, mano. E fique esperto, que o próximo é no Subway, mano. No Subway, vai ver se é foda, mano. Imagina, que foda. Você vai ter que montar o lanche. Nossa. Vai ser frango, frango até umas horas. Frango ou frango? Você tem que ver o vídeo, mano. Depois eu vou assistir, vai. Depois eu gravo até o reaco. Então é isso, mano. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. E fui.